Fica na posição, deixa eu ver o que eu to vendo aqui Tá bom vai, eu to vendo um canto daquele prédio ali, cadê o carro? Ah, tá bom, eu acho Dá pra ir tia, não, agora não dá mais, não, agora não dá mais não Ele não vai, ele não vai, ele não vai Fala meu povo galerístico, estamos chegando pelo mais de um vídeo aqui no canal do Cone Agora nós engrenamos de novo com os vídeos, hein, acabamos com os vídeos velhos e coisas outras Nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que aconteceu ontem, na hora que eu cheguei em casa Vocês viram que tava tão escuro, né, tava escuro porque... Não, vocês nem acreditam, eu não sei essa câmera minha, viu Vamos falar, tem vinheta ou não? Tem vinheta ou produção? Tem vinheta agora? Tem, então vamos pra vinheta pedir Vinheta! Ah, um outro branco, deixa eu ver se é um piso aquele que coisou eu naquele dia Não, não é não, então tá tudo bem Bom, ontem eu ia fazer um vídeo, eu ia fazer não, eu fiz né Eu fiz um vídeo, aí eu fui procurar a câmera e falei Mas cadê a minha câmera? Não tava, eu achei que não tava na borda, aí tava, as duas A minha e a outra minha A amarela e a X-Track, tá A que eu comprei da minha prima e a que eu comprei na internet Pra nisso eu tenho que pagar ela, hein Ela me cobrou esse dia, ela só mandou o olho pra mim no Zap Tipo, e aí enfim, vai pagar eu não? Ela dividiu pra mim duas vezes, vou ter que pagar pelo menos a metade, né Senão vai embaçar Aí o que aconteceu? Falei, puxa, não tá aqui a câmera, vou fazer com... Ontem eu esqueci que tinha um programa no Zap lá que eu tô cobrindo a série do meu amigo Aí eu voltei lá, por incrível que pareça, olhei no meu WhatsApp Aí tinha um recado lá, falando que eu preciso do link pra entrar ao vivo, hein Falei, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí mandei o link, aí acabei saindo meio tarde lá Aí eu contei a história, né, no vídeo Da bolsa, que eu esqueci, voltei, coisei Ah, fala pra vocês que eu tô gravando com o microfone, então tá tudo beleza É, eu gravo com o microfone da X-Track pra usar de base, né E gravo com o microfone do celular aqui Que o meu colega falou, ah, o som tá estranho Você grava, você põe o áudio depois Por que que o som tá estranho? Eu solta o som, caramba Aí eu gravo com o celular aqui junto Até eu achar um padrão pra minha X-Track Tá, beleza, olha Quando moia, o brake fica bom, hein Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa A hora que eu abri o portão pra entrar O que que eu faço? Eu paro a moto, olha Calma, Cruze, tá vendo que o carro feião ali tá passando? É, a hora que eu abri o portão pra entrar, né Eu paro a moto, abro o portão e vou entrar Saiu um cachorro lá de dentro Eu falei, gente, de quem que é esse cachorro? É uma, na verdade é uma cachorra É uma cadela É da Erika, na mesma olhinha A Erika, viu? A Erika tem problema na cabeça Ela mora num apartamento e quer ter cachorro E pensa num cachorro grande É, grande assim, para as dimensões apartamentísticas, né Não é assim, não pode ficar Tendo um cachorro coisado assim De jeito que ela tá pensando Na nossa casa, que o quintal é pequeno, já é complicado E pelo jeito ela deixou o cachorro lá Pra arraiar pra ela Aí que vazia dá, lembra? Mas então, aí o cachorro saiu O que que aconteceu? Aí eu fui, né, titiu, 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 titiu A gente sempre chamou, eu, bom, pelo menos eu A gente chamou o cachorro titiu O cor feia desse carro, gente Um cinza meio coisado O cimento, acho que aquela coisa me chama cimento Como cimento, né O barulho precisa de hospital das clínicas E não do comércio fechado Olha, calma que a gente tô indo Esses carros, bambambam assim É cheio de fazer cagada É só esperar assim, que nós vai Mercedes, Audi Eu não sei se alguém aí que vê nós tem esse carro assim Mas, se liga, hein As pessoas que tem esse carro assim Ninguém costuma respeitar não Porque não respeita ninguém Aí que aconteceu, né Tentei pegar a cachorra, não deu certo Aí ela sumiu Entrei em casa, perguntei de quem que era A minha mulher falou que era da Miss Bolinha Que ela tinha arrumado pra cabeça A minha mulher já tava braba A minha mulher já é braba naturalmente Tipo, se ela tá dormindo Ela acorda, ela já acorda braba A minha mulher é meio coisada, hein Ei, pensa numa mulher coisada Qualquer coisinha pra ela O mundo acaba Eu acho que se a minha mulher tivesse poder Eu acho que todo mundo do mundo Já tinha morrido já, hein Ela tinha usado o poder de todo mundo Sabe esses poder assim De derreter a pessoa De jogar raio laser Que nem o Ciclope Ciclope não, é o Ciclope? É Ciclope, né? É o Ciclope? Ah, aquele cara dos X-Men que tem o óculos lá Sei lá se é Ciclope o nome dele Putz, esqueci o nome do cara Mas tudo bem, aquele cara do óculos lá Se a minha mulher tivesse aquele poder Já era A terra tinha virado um sol já Ela tinha apoiado fogo em tudo Aí ela tava braba lá Com o cachorro que não sei o que Que ia dar uns tapas na Miss Bolinha Aí ela vai ver esse vídeo e vai falar Isso é coisa que se fala É coisa que se fala assim É, você fica coisando o negócio É desse jeito Aí depois eu falei Bom, vamos ver, né? Vamos ver se a cachorra tá no jeito Aí eu fui lá perto do condomínio Onde a Miss Bolinha mora A cachorra tava lá Aí ela veio pro meu lado Passou reto de mim Foi lá na igreja Aí eu achei que ela indo na igreja Não ia pra casa não Ela brecou Aí era que ela brecou? Aí era que ela brecou Eu falei, vai rir em mim, né? Ah, correu pro meio da avenida Veio um carro rasgando Acho que era um espinho O carro brecou Só fez assim, ó Aí deu uma Deu uma batida nela lá Sei lá onde pegou Na cabeça No ombro No pé Aí ela deu uma capotada E saiu correndo Aí eu abandonei Eu falei, não, não vai dar certo Essa cachorra não vai voltar nunca pra casa Aí a Erika perguntou pra mim Mas ela já voltou? Eu falei, como voltou? Ali não é a casa dela ainda Ela não sabe Ela não tem um registro de casa ali naquele lugar Ela tem que ficar meio encasurada uns dias Pra depois ver que... Fala Juninho Eu sabia que é a casa dela Aí hoje eu mandei mensagem pra ela Ela respondeu que... A cachorra parece que ficou lá no condomínio Deu uns trabalhos Aí depois ela achou ela Hoje umas nove e pouco da manhã Mas tá tudo certo Eu não sei se ela tá lá em casa Eu vou até deixar o... Levar o vídeo um pouco mais pra frente Pra ver se nós vê ela Mas... É, deu trabalho, hein? E aí, filho? Ninguém vai Aí eu chego entrando já Fizeram... Ah, fizeram um negocinho aqui legal Vai ser até aqui em cima, hein? Tem que fazer um quebra-mola nessa rua aí, ó Não sei se fez o outro dia O busão passou rasgando aqui, ó É, o busão forgado Passou latado no bagulho Calma, dona Já ficou no meio da rua aí, ó Embaço, hein? Calma pro precarço Pelo menos o tiozinho deu certo, né? Que ia encostar Então é isso, gente Hoje foi uma verdadeira aventura Na vida do Dr.Gore E o seu canal no YouTube É só isso Fala, Almira Almira Essa rua aqui é complicada Eu não sei porque que nem vila Nego para carro um do lado do outro Tem que parar os carros Meio longe um do outro Para poder desviar Fazer os meus votos Ah, eu estou no buraco aqui Agora eu tenho que ir com medo do paciente, ó Não, mas tá beleza Tem outro carro, não é? Quando cheguei em casa Eu acho que essa fiacinha vai sair Eu já vou dar certo Senão ele vai me atropelar Foi bem aqui, ó Vamos ver se a minha mulher vai Tem que segurar a carniça, né? Não, já era Aí o cachorro foge de novo No momento ela escapou de ser morta, atropelada Já deixei até a chave no jeito aqui, ó Vamos ver o que que tá acontecendo Ela falou A Miss Bolinha falou pra mim na mensagem Ah, ela tá lá em casa Eu não sei se é a casa que ela fala é o apartamento Ou se é aqui Abri devagar Não, não Nada Cadê? Nobody Já tá preso Acho que nem aqui não, né? Aí eu pego a moto pra entrar A carniça vem e sai Mas tudo bem Vai dar certo Vamos rápido agora Não demore Não demore Não demore não Já tá preso em algum Algum universo paralelo por aí Não, não tá aqui não Vamos fechar o vídeo, né? O cachorro não tá aqui Pra mostrar pra vocês Então é nóis Ok? 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 Fui! Tchau Tchau Tchau